Com carinho, cantando Espelho Quebrado, Rafael Silva! O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda A minha aparência Deve estar igualzinho ao espelho quebrado Jogado no chão Foi a paixão que eu sinto por ela Quem me deixou assim Machucado por fora, quebrado por dentro Tô com pena de mim Tempestade de amor Que passou por minha vida, não tive saída Me deixou no sufoco Fogo ardente que queima meu corpo E não quer se apagar Há uma ferida, caída aos pedaços E ela nem quer saber Sai de mim, oh tristeza infinita Eu preciso viver Há essa dor que não passa e que está me matando Hoje ela vive tão longe E nem sabe como estou Vem esperança perdida E devolve minha vida Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Tempestade de amor Que passou por minha vida, não tive saída Me deixou no sufoco Me deixou no sufoco Fogo ardente que queima meu corpo E não quer se apagar Há uma ferida, caída aos pedaços E ela nem quer saber Sai de mim, oh tristeza infinita Eu preciso viver Eu preciso viver Há essa dor que não passa e que está me matando Hoje ela vive tão longe E nem sabe como estou Vem esperança perdida E devolve minha vida Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Junte os pedaços quebrados Do nosso amor As palmas pra Rafael Silva